E lá, vamos nós galera, o Tigão na hora é mais uma vez, aqui com GTA V, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E olha, é isso mesmo, olha lá, tá vendo? Runners vs T20, corredores vs T20. Tá, tem 3 desse lado, 4 desse lado, deixa eu ver, desse lado tem 4 também, então tá, tá bem justo, né? Por causa da nova atualização aí das baladas. Eu ainda não comprei minha boate, mas eu vou comprar, tô pensando ainda, se vale a pena ou não. Começamos com o T20, mano, vou pegar esse branquinho aqui, que é o branquinho da sorte. Ou do azar, não sei. Vai, 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 demorou pra ligar, ixi, bugou, não acelera lá. Ah, esse aqui foi. Pô, os caras já estão tudo avançando, eu vou lá com esse mesmo. Onde os caras já estão, mano? Ah, não acredito, velho. Peguei um pelo menos. Ou não? Ah lá, um desculgou. Tá certo, tem que pegar o que tá lá na frente. Puta, ele já vai passar, cara. Não vai não. Tô esperando você, cara. Vocês deram a maior sorte, velho. Não, não me atrapalha, não. Ah, velho. Que cara burro, mano. Me atrapalhou, os caras passaram. Ah, mano, eu não acredito nisso, velho. Puta, eu ia pegar ele certinho, mano. Deixa eu ver se eu pego pelo menos um kill agora, né? Nossa, aquele bug de não ter... Não tem mais ninguém aqui. Todo mundo passou, ó. Nossa, perdemos um fail essa por causa do que ficou bugado os carros lá, velho. Nossa, que chato isso. Ah, zoou o bagulho. Nossa, gente. Ah, o outro aqui, ó. Esse trouxa, velho. Os moleques são burros, mano. Porra, velho. E aquele lagado lá, que eu não consegui pegar também, né? Ah, que raiva, velho. Nem sei se ela... Ninguém morreu, eu tinha pego um cara, né? Vixi, dei maior lesão no cara agora, hein? Vai ficar quatro minutos aqui fugindo. Ficou pro pau, cara. Opa! Fiz igual... Aquela manobra dos caras. Uou! Deixa eu ficar parado aqui pra eles matarem logo. Alguém pegou o jato aí? Vem, vem me matar, vem. Que bosta, velho. É isso aí, galera. Voltamos com a segunda rodada aqui. Porque a primeira era esse caminho de desvantagem. Os carros não ligaram. Não funcionaram, mano. Isso... Deu tempo do pessoal avançar. E a gente ficar como? Eita, pegou todos. A gente ficar lá parado e os caras avançaram. Todo mundo passou e matou todo mundo. Lascou nossa vida, mano. Vamos lá. Olha lá, agora pra eles eles foram de boa. Saíram no tempo certo. Olha lá, o Cauã já comete suicídio? Ah, é uma besta mesmo. Ainda tá todo mundo perdendo já. Olha aí. Não acredito nisso. Pois aí vai. Não, mano. Tem que aproveitar a hora certa pra ir, ó. Ibecil. Ah, só esse cara, velho. Não acredito. Vamos ver qual que é. Ah, eles tão vindo aqui, ó. Deixa os outros avançarem e nós vamos. Vai, 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 vai. Vai, avança agora. Ah, o cara fica parado com o carro aí, mó imbecil, mano. Vai, vai. Vai, morreu, otário. Quase morreu. Puta, ele pegou o carro. Vai, vai. Sai com o carro daí e atrapalha eles. Isso. Ó, vem os dois aqui, ó, trouxas Não, mira, vai Pra você correr, caramba Aê Ah, ele pegou eu ainda Que mentira, velho Sobe Aê Nosso parceiro tá com o carro lá, ele caiu Tá certo, vai, vai, vai Dá pra eu avançar Nosso parceiro tá com o carro, tá atrapalhando eles, tá confundindo eles lá Eles tão pensando que Vai, vai Ninguém tá me vendo, ninguém tá me vendo Ninguém tá me vendo Vai, 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 avança logo Olé A pessoa quer rolar pra trás Eu rolei pra frente Opa Ah, mano O vento dele me derrubou, velho Eu não acredito Caramba, e eu rolei pra frente certinho, mano Caramba Aí o cara O meu personagem começou a rolar pra fora O texugo maluco rolou pra fora Tá me dando bem Vai, Wallace Você vai fazer o que esse cara É isso aí, galera Tamo de volta aqui com a terceira rodada Perdemos a segunda também Por quê? Porque o pessoal Não ficou bugado E a gente ficou bugado Eu tinha dito que era o carro do azar O branquinho, né Agora eu vou pegar esse roxinho aqui Aí o moleque pegou o... O T20 E ficou... Olha lá Ah, velho Não acredito Olha que demora pra ligar E os moleque avançam, mano Ah, peguei Ah, não peguei, mano Nossa Foi por um porquinho Porquinho Vem, vem, vem Agora eu pego Raspei ele Raspei ele Lagado Lagado Ah, outro Vem me... Ah, mano Nossa Meus inimigos, velho Não são amigas Essas porra, velho Tá jogando em outro time Não acredito, cara Mano Como que ele conseguiu me atrapalhar Apesar que ele fez um negócio bom ali Que é... É saltar girando o carro, né Ah, esse kill aqui Não, tem que pegar os kills que tá lá dentro Tá lá querendo correr Eu vou pegar esse aí Já tinha raspado nele Olha isso Tá me vendo, né O Hills digo que tá ali É, digo Nossa O que você tá batendo em mim, ô Imbecil Ah, caí, velho Puts, mano Vamos lá Vamos lá Um salve pro Digo aí Que é nóis Camara na luz Ih, o Digo já foi Vou pegar esse aqui agora Só falta esse Ah, caramba Devia ter dado um Drift Drift gostosinho Esse cara tá na seca Parece Ih, matou já Aí, ganhamos uma Pelo menos, né Caramba, tá difícil, hein Quarta rodada, galera E é o seguinte, mano Agora nós estamos de Runners aqui Corredores Vamos fazer o que? Vou pegar aqui uma pistolinha Outra pistolinha Mais pistolinha Mais pistolinha E agora vamos enfrentar o Digo Deixa eu pegar aqui Colocar já no fly Deixa eles irem Eu vou esperar Você acredita, né? Vocês viram aí Que o meu T20 não ligou Demorou Mas conseguimos ganhar A rodada anterior Então tá 2x1 pra eles E a galera tá com medo de ir Esse Wallace aí Wallace Tuca Esse cara, ele é uma lesma, mano Ele entrou no carro O T20 na rodada Que nós era Runners Ou a anterior a essa E se acredita que ele não conseguiu, velho Fazer nada dentro do carro Só ramelou Vou aproveitar aqui E avançar um pouquinho Maurício Barbosa Esse aqui é companheiro de aventura Nossa, onde o cara parou com o carro? Mentira Se ele sair do carro Ele vai ter que tomar um atropelo Vai, vai, aproveita Vai, 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 agora Ah, o cara vai me matar Ah, não acredito nisso, mano Cauã Ah, velho Por que ele tem faca, mano? Ah, ele vai matar todo mundo Vai, corre, 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 corre Ele vai matar você Corre Vai, 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 vai Ele vai matar você Ah, mano Não acredito Não é que burro, velho Ah, perdeu Porque os caras roubaram Desceu do carro pra matar Perdemo Rodada Quantas rodadas Que é isso aí, galera Quinta rodada E olha isso, mano Os caras desceram do carro E mataram todo mundo Você acredita? Me mataram Mataram todo mundo Vamos pegar aqui o O vermelhinho do azar, né É o vinho Oh, até que o fim Saiu de primeira Mas vamos pegar eles lá já Ah, droga Olha, já cai todo torto Esse é o parkour do azar mesmo Ai, derrubei um Consegui derrubar um pelo menos E colocou como suicídio Você acredita, velho? Consegui subir cima da plataforma Mas eu não vou ser sujão igual eles, não Eu vou arrebentar eles na porrada, velho Vem cá, vem No pezinho, no pezinho Peguei ele no pezinho Vai, carro Vai, 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 vai Ele tá lá parado Ele não caiu, velho Beleza, vamos lá Vamos tentar pegar ele novamente É que os jogadores Os meus companheiros de aventura Aqueles são muito ruins Eu digo ele geral Mas esses aqui são Ah, não peguei no pezinho Derrubar ele Não, mano Vou ficar aqui, ó Vem Vou ficar, não, vai Vou derrubar esses caras logo Já eles estão indo lá na frente Nossa, eu rosquei na árvore Que bagunça Ae, morreu mais um Tá certo Olha o Kawan Kawan Pablo Conseguiu matar um, né Não deixa ninguém avançar não Não deixa ninguém avançar não Olha ele ali Pega ele agora Ah, ele pulou Ele pulou Valeu, valeu, valeu Mitou Mitou Ixi, ele vai avançar, mano Ele vai avançar Vamos pegar ele lá Vamos pegar ele lá Não, não bate em mim não, imbecil Nossa, mano Esse Vitor Ele é um burro, mano Vai, vai, vai Vai se fuder Olha isso Não acredito Esse moleque faz isso Que bosta Vamos lá Vamos tentar Vamos pegar esses caras, mano Só tem mais dois, né Ih, só tem mais dois Isso mesmo Eles estão aqui Preparadinho pra morrer já Vou pegar eles de lado Vou arrancar uma deles Pula Pula aqui pra você ver Vai rolar pra trás E vai tomar Tomou Tomou Isso Nossa, como que esse Maurício Cometeu suicídio, velho Nossa, como esses moleques São burros, mano Nossa, lá Matou, ganhamos Aí E os digo Foi o último a morrer Galera Sexta rodada, mano Nossa, tá Nós conseguimos ganhar a última Aí agora Como carro Agora nós vamos com corredores E é o seguinte, mano É do azar Essa aqui é o S do azar, velho Mano, eu não acredito, velho Conseguimos ganhar duas Mesmo tendo azar, mano Você acredita? Então são cinco rodadas Já disputadas E me parece que A gente vai ganhar essa, hein Nós não conseguimos passar lá ainda Porque na rodada anterior De como Runners Eles saíram Olha lá, todo mundo atira fly nele Todo mundo atira fly nele Vai atira fly nele Atira fly nele Morreu Isso Já era Um a menos Vai todo mundo Vai, vai, vai Corre, corre, corre Os caras ficam parados aqui Vai, aproveita, mano Aproveita Aproveita e corre Passar pelo lado Aqui Os caras estão todos desesperados Estão vindo em mim Ah, tinha que me pegar Não, ah Bugou pra fora Mano, não acredito Mano Foi o Digo que me pegou Mano Bugou pra fora Da plataforma Bugou na plataforma E caiu Que bosta, velho Esse Leone Gamer Entra na pára E tchublo Calma Agora hoje Tá se dando bem Galera Não vamos conseguir Olha lá Já morreu um Já está um Vai, vai, vai Mano Eu não acredito Essa é a do azar Vai, levanta, levanta, levanta Levou Levanta, levanta O ventinho Zou aí Vai, Maurício Tomou Ele não olha Pra trás Bem galera Jogo perdedor mesmo Não teve jeito Foi a US do azar Mas ganhou 26 mil Pra ter azar Tá bom Subi até de nível Mas é isso aí mano Deixar um salve aí pro Renan Salve pro Rios Digo Salve pro Michael Salve pro Sérgio Reis Salve pra todos aí E lá vamos nós E aí Não treisi Amém Temida Só Demen Obrigado.